Arrogante Não se há mais nada Tua maneira zangada Este seu modo de ser Vendo nos outros O pecado Vindo de sol Do seu lado O mundo Só pra você A qualquer Gato mestre A vida Sempre oferece A resposta Vai Bebê Da mesma Água Que um dia Quisse Que não Beberia Quem Dos outros Na hora Também Quisse Chora A A A A A qualquer Gato mestre A A A Que oferece Que oferece Também Chora A 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 O samba porta a voz da história Revela fatos de glória e pleno carnaval É hoje o dia do seu festival, que bom É hoje o dia do seu festival Bahia, onde a magia planta seus segredos Inspiração e canta o samba em reto Para louvar os opais de Xangô Bahia, onde a magia planta seus segredos Inspiração e canta o samba em reto Para louvar os opais de Xangô Agô, 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 babá o que? Ô, lorumbo do pé Agô, 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 babá o que? Ô, lorumbo do pé Meu samba, vai cantar para o seu corpo A grandeza de um mundo novo E a beleza da sua expressão Bahia querida Fiz encanto de toda uma vida Meu momento em recortação E o momento em recortação Bahia, bebida Fiz encanto de toda uma vida Meu momento em recortação Agô, 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 babá o que? Ô, lorumbo do pé Agô, 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 babá o que? Ô, lorumbo do pé Agô, 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 babá o que? O, lorumbo do pé Agô, 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 babá o que? Ô, lorumbo do pé Agô, 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 babá o que? Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu pensei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Pois sorriu da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo e vou sonhando Até quando despertar Tô na solução E veja meu caso com atenção É esperança que é forte Bola no meu coração Tô na solução E veja meu caso com atenção É esperança que é forte Bola no meu coração Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu pensei que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai me superar Ninguém vai me superar Ninguém vai me superar Pois sorriu da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou passando Vou sofrendo e vou sonhando Até quando despertar Tô na solução Reveja meu caso com atenção É esperança que é forte Morar no meu coração Música 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 Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Essa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Essa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Que saudade da peixada E também do camarão Na feira do cachuxi Que é uma tradição Da farinha copioba Eu quero também falar Naquele velho alambique Que faz a cachaça jorrar Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Essa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Que saudade que eu tenho daí Dessa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Da igreja de São Ró E da sua procissão Da fé e da rainha dos anjos Pra fazer sua oração A beijão de Nazaré Padroeira Padroeira do lugar Que está de braços abertos Pra receber quem chegar Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Dessa terra abençoada Eu saudade da peixada E também do camarão Da feira do cachuxi Que é uma tradição Da farinha copioba Eu quero também falar Naquele velho Anambique Que faz a cachaça jorrar Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Dessa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Oi Nazaré Que saudade que eu tenho daí Dessa terra abençoada Pedaço onde eu nasci Dessa terra abençoada Todo mundo vai ao circo Menos eu Menos eu Como pagar ingressos Se eu não tenho nada Fico de fora Escutando a gargalhada Todo mundo vai ao circo Menos eu Menos eu Como pagar ingressos Se eu não tenho nada Fico de fora Escutando a gargalhada A minha vida A minha vida é um circo Sou acrobata Na raça Só não posso ser palhaço Porque eu vivo sem graça Todo mundo vai ao circo Menos eu Menos eu Como pagar ingressos Se eu não tenho nada Menos eu Menos eu Menos eu Como pagar ingressos Se eu não tenho nada Menos eu Menos eu Menos eu Como pagar ingressos Se eu não tenho nada Menos eu De fora Escutando a gargalhada Escutando a gargalhada Mas a cabrocha é boa Apesar de ser coroa Mas o jajá da gamboa É o dono da situação Ela que dá boa vida Não me feita margarida Foi a bomba caída Foi a bomba caída Que só veio estourar Na minha mão Mas a cabrocha é boa Apesar de ser coroa Mas o jajá da gamboa É o dono da situação Ela que dá boa vida Não me feita margarida Foi a bomba caída Foi a bomba caída Que só veio estourar Na minha mão Mas o jajá É o desse tipo Alucinado Precisamos Gato um dia De uma grana Pra apostar No selecionado Não tendo mais Que arrancar Da criatura Então lhe pediu A dentadura Dizendo que Eu pego E ali safado Foi desta vez A coroa do público Comportar Com o jajá Mas o jajá É o desse tipo Alucinado Precisamos Gato um dia De uma grana Pra apostar No selecionado Não tendo mais Do que arrancar Da criatura Então lhe pediu A dentadura Dizendo que Eu pego E ali safado Foi desta vez A coroa Não pude Concordar Com o jajá Com o jajá Com o jajá Ainda Con o jajá O jajá De uma grana Meu desespero, ninguém vê Sou diplomado, em matéria de sofrer Meu desespero, ninguém vê Sou diplomado, em matéria de sofrer Falsa alegria, sorriso de fingimento Alguém tem culpa, deste meu padecimento Sofrimento e padecer Todos lamentam, mas só eu sei responder É proibido sonhar Então me deixo direito de sambar É proibido sonhar Então me deixo direito de sambar O destino não quer mais nada comigo É meu novo inimigo Me castiga de mansinho Para ele não dou bola Se não saio na escola Já vou ao lado sozinho É doloroso de esperar E sem nunca chegar Quem a gente quer E com a alma em desespero Se procura um espelho Uma solução qualquer Sofrer também é merecimento Cada um tem seu momento Quando a hora é da razão Alguém vai sambar comigo E um nome eu não digo Guardo tudo no coração Se eu deixar Me sofrer Se eu deixar Sou eu, sou eu, o grande rei, Imperador eu sou e serei. Sou eu, sou eu, o grande rei, Imperador eu sou e serei. Meu reinado é de paz e harmonia, Sorrindo neste mundo sofrerinho. Não tenho inimigo, ninguém fala mal de mim, Eu sou o samba, o grande rei deste país. Sou eu, sou eu, o grande rei. Imperador eu sou e serei. Sou eu, sou eu, o grande rei, Imperador eu sou e serei. Meu reinado é de paz e harmonia, Corrindo neste mundo sofrerinho. Não tenho inimigo, ninguém fala mal de mim, Eu sou o samba, o grande rei deste país. Sou eu, sou eu, o grande rei, Imperador eu sou e serei. Sou eu, sou eu, o grande rei, Imperador eu sou e serei. Imperador eu sou e serei, Imperador eu sou e serei. Meu reinado é de paz e harmonia, Corrindo neste mundo sofrerinho. Meu reinado é de paz e harmonia, Corrindo neste mundo sofrerinho. Meu reinado é de paz e harmonia, Corrindo neste mundo sofrerinho. E gratidão Não quero mais sentir Essa emoção Não quero mais sentir Essa emoção Moço, escute o que eu falo Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro Moço, escute o que eu falo Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro A dor da pisadela Dói até no coração E vai lembrar alguém Que nos fez E gratidão Não quero mais sentir Essa emoção Não quero mais sentir Essa emoção Moço, escute o que eu falo Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro Ora, seu amor Moço, escute o que eu falo Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro Pode entrar no samba Mas não fiz E no meu carro Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Deixa o meu próprio passar Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Deixa o meu próprio Deixa o meu próprio passar No sábado Não vou sair Domingo Se vou brincar Segunda-feira Descanso Na terça Eu vou me acabar Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Deixa o meu próprio passar Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Vai, vai levando Deixa o meu próprio passar Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Deixa o meu próprio passar No sábado No sábado No sábado No sábado Domingo Se vou brincar Segunda-feira Descanso Na terça Eu vou me acabar Vai, vai levando Vai, vai levando Não faz hora Que esta fuma é te amargar Vai, vai levando Deixa o meu próprio passar Que esta fuma é te amargar Que esta fuma é te amargar Que esta fuma é te amargar Hoje é o dia no seu festival Bahia também chora V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-e Amém. A qualquer gato mestre, A vida sempre oferece, A resposta vai beber. Da mesma água que um dia Dizem que não beberia, Quem e dois outros na hora Também chora. A vida sempre, A vida sempre, A vida sempre, É arrogância imaginada, Tua maneira zangada, Este seu modo de ser Vendo nos outros o pecado Vindo de sol do seu lado O mundo só pra você A qualquer gato mestre A vida sempre oferece A resposta vai beber Da mesma água que um dia Quis-se que não beberia Quem e dois outros na hora